Prometemos ser breves e depois com essas palavras maravilhosas eu acho que nós quase que não queremos mais nem falar porque o brilho desta noite deixamos quase que por último vocês vão saber que ainda tem um ponto principal dessa nossa sessão mas quis que as palavras do nosso amigo Hamilton viesse quase que para dar um laço de fita nessa bela noite para tanto eu pediria que o meu querido presidente de honra entregue umas flores à Norma, à companheira do Hamilton em nome de todas as companheiras que fazem com que seus maridos também tenham a inspiração Agora eu gostaria de dar os girassóis da Rússia não são bem da Rússia, mas são para bisnetas de uma mulher que veio da Rússia minha avó Amita são duas moças que ficaram realmente amassando o pão do nosso copo de terra desde as seis da manhã Luiz e Rafaela, por gentileza, os girassóis da Rússia são para vocês e as flores também têm que vir para Edna, que é a companheira desse músico maravilhoso que diria que o nosso confrado e Celso entregasse E agora, gente, um momento importante confesso a vocês que foi difícil manter o segredo mas o homenageado desta noite, ou a homenageada que vai receber o prêmio Inspiração 2015 não está nem imaginando, gente não imagina, está aqui nessa sala está fazendo o seu trabalho está totalmente desligado ou desligada e espero que, ao ser pego de surpresa ele seja ou ela, sejam tão felizes quanto nós que decidimos este ano dar o prêmio a esta personalidade que muito tem nos ajudado para entregar esse prêmio eu vou pedir que a Ana, do BRDE, e a Sandra compareça para entregar o maior prêmio desta noite que chama Prêmio Inspiração que foi criado em 2014 que vai ser conferido a uma pessoa que durante todo esse ano foi o nosso arauto divulgador das atividades da academia da grande mídia eletrônica contemporânea engenheiro e nosso confrade que ainda está filmando João Carlos Caio mas o grande trabalho desse ano vocês me desculpem foi aquele encontro lá na penitenciária feminina eu achei uma iniciativa da academia inédita a academia em letras com toda a sua bom circunstância poderia se limitar a eventos e encontros protegidos seguros bonitos vocês não fazem ideia como foi emocionante ter a oportunidade de conversar com pessoas que não tem outra esperança a não ser a esperança de ter um povo melhor quando saírem da academia nós temos esse desafio muito obrigado peço a nossa confrêa da tânia e eu que entreguemos esse certificado obrigado 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 Em homenagem ao Caix Caix E a todos os que estão aqui conosco Esta música também foi escolhida A dedo é uma música de um autor brasileiro De um cantor brasileiro Ainda hoje um humorista brasileiro E esta música vai para todos os corações enamorados Pedindo mais e mais inspiração por este mundo melhor Vamos desejar ao Caix Caix Eu nunca mais vou te esquecer Nada mais